Música Vamos lá gente, continuando aqui então, agora vamos fazer a premiação dos campeões da prova do arremesso Oferecimento Albatros, pensa numa empresa de qualidade Albatros, parceira da Casa das Reis do Alencar Ô João, eu tô com dois campeões aqui pra gente, vamos conversar com os meninos, tudo bem? Seu nome? Vinícius O Vinícius, você é o? Felipe Felipe, ô João, os meninos ganharam, explica pra gente quem foi o segundo, terceiro lugar Daqui a pouquinho a gente vai trazer o campeão, conta pra gente Ô Reis, essa criançada hoje tá feroz, cara, tá dando aula nos pais Esse aqui é segundo, esse aqui é terceiro Olha a vara, flecha Vara desenvolvida pela minha tribo Tá aí gente, a premiação do segundo e terceiro lugar desse campeonato, vamos dizer assim, de arremesso aqui na Casa das Reis do Alencar Conta pra gente, você tá feliz? Muito Vai continuar treinando mais e mais? Vou E se você precisar de comprar coisas bacanas, você compra onde? Aqui Aqui na Casa das Redes Tá vendo gente, o menino já sabe Fala pra gente, qual que foi a emoção de participar hoje nesse dia especial aqui na Casa das Redes do Alencar Muito bom Casa das Redes do Alencar, meu pai conhece aqui quando era uma mini lojinha e cresceu desse jeito E outra, lembrando que ele é meu sobrinho, tá no sangue É teu sobrinho Eu tive que ganhar em segundo porque eu tive que ganhar do meu sobrinho Valeu a pena Tá aí gente, segundo e terceiro lugar, vamos combinar o seguinte Um, dois, três, nós vamos falar parabéns Casa das Redes do Alencar, pode ser? Pode ser Olhando pro pessoal que tá em casa, um, dois, três Parabéns Casa das Redes do Alencar E aí E aí Obrigado.